Sejam bem-vindos ao segundo evento, a parte 2, do como a inteligência artificial no Google Workspace pode ajudar a sua empresa. Esse evento vai ser gravado, vou iniciar aqui a nossa gravação, e depois a gente disponibiliza para todo mundo, tanto via e-mail, para quem participou, quanto ali no nosso canal do YouTube. Aproveitem bastante esse espaço, a gente vai estar aí hoje com o Eduardo Diniz e com o Jorge, são os nossos especialistas aqui. Aproveitem o espaço do chat para fazer bastante perguntas. E bom evento a todos. Bacana. Obrigado, Maria. Boa tarde a todos. Começamos aqui hoje mais um evento online. Vamos para a nossa segunda parte sobre a inteligência artificial no Google Workspace. A primeira parte, para quem não estava aqui com a gente, vocês podem entrar em contato com a gente aqui para solicitar, ou podem dar uma olhadinha lá também no nosso canal do YouTube, além da parte 1, tem diversos outros eventos aí, a trilha de 2023 também, que foi bem legal. Convido todos a visitar a nossa página no YouTube, nossa página no LinkedIn, Instagram, sempre com novidades ali. Então, seguindo um pouquinho aqui a nossa agenda. Eu sou Eduardo Diniz, sou consultor do Workspace, da KN Network. Há seis anos aqui, contribuindo e facilitando a jornada de vários clientes. E quem realmente vai falar do assunto que nos interessa aqui é o Jorge Oliveira. Ele é o nosso tech leader de Workspace, com muito conhecimento. Teve comigo no primeiro evento, trouxe várias coisas legais. E vem aqui para essa segunda parte para compartilhar um pouquinho mais do que a gente tem sobre IA, que é um assunto que está bastante na moda. E como o Google tem se posicionado com relação à inteligência artificial. E aí, buscando um pouquinho daquilo que a gente falou no primeiro evento, o Google já traz essa parte de IA. Apesar que é um assunto que veio muito agora, de 2023 para 2024, mas o Google já trabalha com inteligência artificial nos seus produtos há muitos anos. Então, isso vai ser bem legal aqui vocês conhecerem como vocês podem tirar o máximo proveito desses recursos. Falando um pouquinho rápido aqui da nossa agenda, tá, pessoal? Então, o objetivo hoje é falar um pouquinho dessa segunda parte. O Jorge vai trazer algumas demonstrações na prática para a gente. Teremos ali um espaço para dúvidas e perguntas. Para isso, peço a todos que lancem as perguntas. Vocês têm dois caminhos aqui. Vocês podem colocar as perguntas no chat da reunião ou, se quiserem, vocês podem colocar no Q&A, que fica aqui nessas três forminhas geométricas aqui. A gente entrando aqui tem uma parte de Q&A. Então, são esses dois caminhos ali que vocês podem colocar as perguntas. Ao final ali, eu e o Jorge vamos olhar todos os questionamentos aqui e tentar responder o máximo possível dentro do nosso horário. Caso fique alguma coisa pendente, a gente depois ali anota o nome e faz uma resposta bem direcionada ali para vocês, tá bom? Então, antes de a gente entrar no nosso assunto, de fato, queria falar um pouquinho aqui da Q&A Network e, já em nome dela, agradecer a participação de todos aos nossos clientes que estão aqui nos acompanhando, mas também vocês que não são clientes, eu convido para entrar em contato com a gente, conhecer um pouquinho mais de como a Q&A Network pode ajudar e facilitar a inovação dentro da empresa de vocês. Opa, voltou. Falando um pouquinho da Q&A, a Q&A é uma empresa especialista em facilitar a inovação na nuvem. Nós trabalhamos sempre apoiado nesse pilar de pessoas, processos e tecnologias, né? Que é um framework já conhecido aí e bem estruturado, né? Qual que é o diferencial desse framework, né? É que quando a gente entende as pessoas, né? Que são quem faz as coisas de verdade dentro da empresa, mais os processos, que é como as coisas são feitas, né? É como fazemos. E mais a tecnologia, que é o meio pelo qual fazemos, a gente realmente consegue facilitar e trazer toda essa visão de inovação, né? Porque não adianta nada a gente vir e falar assim, o Google tem uma suite legal, maravilhosa, mas se a gente não entender como as pessoas constroem os seus processos e como eles estão inseridos no dia a dia. Então, por isso que para a gente é super importante, antes de falar de tecnologia, é entender o que vocês têm de desafio, quais são os processos que realmente a gente pode olhar e melhorar junto com a tecnologia. E a partir do momento que a gente tem uma visão mais de pessoas e processos, a gente realmente começa a endereçar vocês ali para as melhores soluções baseadas em tecnologias Google. Um pouquinho ainda aqui sobre a QI, falando um pouquinho da nossa jornada. A QI é uma empresa que foi fundada em 2011, e desde o seu nascimento, ela sempre foi uma empresa que trabalhou bastante essa questão de produtividade e colaboração, né? E claro, com o advento da computação em nuvem e todo o crescimento do Google Cloud Platform, a gente também passou a trabalhar com esse pilar, mas é bem legal, porque desde 2015, nós somos parceiros estratégicos do Google. A partir de 2016, prêmios e reconhecimentos de mercado, né? Como parceiro Google, um destaque no mercado brasileiro em 2016. 2018, 2019, ficando sempre no top 10 das pequenas e médias empresas que mais cresceram no Brasil, segundo o relatório da Exame da Deloitte. Em 2020, nós conseguimos a certificação de especialista na transformação do trabalho. É bem legal. Nós temos não só esse de transformação do trabalho, mas também temos de infraestrutura e DevOps. Esse selo de especialista, ele não é uma prova pessoal, não é uma certificação que nosso time vai lá e faz uma prova, mas sim um certificado que ele é comprovado por meio de casos de uso. Então, nós realmente tivemos que apresentar casos reais de impactos e transformação que nós geramos dentro dos nossos clientes para o Google, para então realmente ganhar esse selo de transformação de trabalho ou de infraestrutura e também de DevOps. Em 2021, nós lançamos o nosso programa de jornada de inovação na nuvem. Qual que é o objetivo desse programa? Esse programa, ele tem como objetivo a gente fazer sempre olhando aquele pilar de pessoas, processos e tecnologia, tá, pessoal? Isso aqui, esse FEMOA, que ele vai seguindo essa cultura. Então, a gente faz dentro da nossa jornada todo um processo de levantamento. Aqui é o momento que a gente tem todo um entendimento dos desafios, a gente consegue mapear os processos, analisar políticas de segurança, desafios que o cliente tem ali no momento, que originou um contato com a gente. e, claro, definir dentro de tudo que a gente está levantando ali as prioridades. Uma vez que a gente tem uma visão muito clara desses desafios, a gente passa para a fase de desenho, né, de design. A gente faz todo o desenho da solução. É o momento que a gente usa para avaliar e planejar alternativas, né, para entender quais são as melhores soluções. Talvez a gente não vai ter uma, mas vamos falar de duas, três alternativas de solução. Então, aqui é o momento realmente da gente fazer um desenho, onde a gente analisa ali os primeiros escopos e faz todo esse entendimento junto com vocês. Em seguida, a gente tem toda a fase ali de implementação do solution, né, onde a gente realmente desenvolve e coloca na prática as soluções planejadas, né. Então, aqui é realmente um ciclo. A gente faz todo o entendimento, depois a gente faz todo o desenho e avaliação e validação desse projeto. E, por último, ali, a gente tem toda a fase de execução, mas não a última, porque após executar, a gente ainda tem mais um pilar aqui, que é o QI Cloud Care, que é o nosso cuidado contínuo. É onde, por meio ali do suporte técnico e os nossos serviços especializados, a gente consegue dar continuidade e criar um ciclo para o desenvolvimento das soluções. Então, por exemplo, como eu falei, a gente, começando com as pessoas e entendendo os processos, a gente começa a gerar roadmaps de inovação. E aí, quando a gente começa a gerar, talvez a gente não vai tratar todos dentro dessa jornada num primeiro momento. Então, por isso que a jornada, ela é uma jornada contínua, uma cíclica. Então, a gente pega uma, alguma, uma ou mais demandas, faz esse processo de discovery, design, solution e care. Depois a gente vem para uma próxima. Então, esse é um framework que a gente já trabalha há vários anos. É um framework de sucesso. E isso aí tem nos ajudado bastante a facilitar e a trazer inovação para os nossos clientes. Por isso, é. Então, gostaria de aproveitar para vocês que não são nossos clientes, de entrar em contato para conhecer um pouquinho mais o nosso modelo de trabalho, para a gente poder escutar um pouquinho mais de vocês, tudo que a gente... E compartilhar tudo que a gente tem aqui de conhecimento e essa trilha aí de trabalho que já tem mais de... Nós vamos para 13 anos, né? Parece que foi ontem que a gente comemorou 12, mas agora já está indo para o 13º aniversário. Aqui é um pouquinho dos mais de mil projetos de sucesso. Aqui é alguma das... Algumas marcas, né? Que são nossos clientes hoje e que a gente realizou dentro dessa jornada aqui, todo esse entendimento. Então, mais de mil projetos é um número bem significativo que nos deixa bem contente porque realmente impactamos positivamente mais de 100 mil usuários. Essa conta hoje está em torno de 150 ali. Acho que tem que fazer uma atualizaçãozinha. Mas um ponto que eu queria destacar é que o nosso modelo de trabalho ele é voltado para qualquer pilar econômico. Então, a gente pode falar com vocês, empresas de tecnologias, indústria da saúde, do varejo, logísticas, dentre outros, né? A gente sabe que não só esses, não. Aqui é só um pouquinho aqui dos principais que a gente tem. Então, fique à vontade ali. Ô, Eduardo, eu conheço tal empresa, eu queria saber um pouquinho mais. A gente tem diversos casos de sucesso publicados, tá? Então, são casos ali e relatos dos nossos clientes como a gente tem... como que a gente pode facilitar e ajudar. Então, a gente também consegue compartilhar isso com vocês. Falando um pouquinho das nossas especialidades de inovação na nuvem, hoje atuamos com a produtividade e colaboração, que vem junto com o selo de transformação de trabalho. E o outro pilar é o de cloud service, onde a gente trabalha a parte de modernização de infra e de dados também com esse time especializado. E, claro, além desses selos de especializações Google, a gente ainda tem todo um time certificado. Então, tanto o nosso time de produtividade quanto o de cloud service tem todos os tipos de certificações possíveis dentro do Google. Acredito que não tem um tipo de certificação que a gente não tenha dentro de casa. Por que esse nosso... esse nosso foco e essa nossa determinação em ter esse time qualificado? Para continuar apoiando vocês. Então, acreditamos fortemente que com um time especializado e qualificado o sucesso junto ao nosso cliente ele é garantido. Podemos falar dessa forma e temos bastante orgulho desses nossos números aqui que a gente tem hoje olhando esse início aí de 2024. Falando um pouquinho da especialidade de produtividade e colaboração. Pessoal, para quem já é nosso cliente, já sabe, já conhece bem a Switch, sabe que nós temos diversos aplicativos para o dia a dia. E-mail, agendas, Meet, como esse aqui que a gente está hoje, reunião gravada. Essa apresentação, o Jorge, ele pode movimentá-la também junto comigo. Então, são recursos, pessoal, por exemplo, estamos aqui em um evento online onde é o famoso se vira nos 30, né? Então, como que a gente consegue fazer uma apresentação sem ter que estar trocando tela? Então, a gente tem alguns recursos bem legais que facilitam em diversos níveis. E todos esses aqui, o Jorge, a gente já falou um pouquinho na primeira parte sobre inteligência oficial e vamos falar mais um pouco hoje, mas todos esses aplicativos já traz tudo isso embasado. A gente não tem aqui que não deu tempo de atualizar, mas a gente já tem um Duo ETI, que é um cockpit de inteligência oficial que breve, breve já estará em português. Temos ele já em inglês. Alguns clientes nós já estão rodando mesmo em inglês, mas acreditamos ali que no final desse primeiro trimestre para o início do segundo, a gente já tem a versão em português, então isso vai revolucionar realmente a nossa forma de trabalhar. Acredito que muitos aqui já fazem uso dessa tecnologia, mas não dentro da organização, muito ali por iniciativa própria, de chat de EPT, de BARD, a BARD agora também virou de MNI, então, mas ali é um ambiente de fonte pública, então tem que ter bastante cuidado e passimônia na hora de imputar um dado ali no prompt para garantir que nenhum dado sensível vaze e se torne público, então quando a gente fala do Duo ETI, isso é legal, porque isso aí é um ambiente fechado, corporativo, vocês têm toda a segurança que todo input ali não vai para uma base pública, né? O Google também tem toda a parte aqui de segurança e gerenciamento e alguns itens complementares como o Google Voice, o Google Hardware, for Google Meet, o hardware do Google Meet e o AppSheet, que é a plataforma de desenvolvimento baixo, barra, sem código, né? Que pode ajudar muito ali no desenvolvimento de soluções, melhorias de processo, de forma que vocês não precisem ficar contratando ferramentas adicionais. O AppSheet, ele já vem com uma versão dentro do licençamento do Workspace, então para quem não conhece, mais uma vez, estamos de portas abertas para poder escutar um pouquinho os desafios de você e passar um pouquinho do nosso conhecimento sobre a produtividade, né? E claro, quando a gente se coloca como um facilitador da jornada de inovação, como que a gente trabalha isso dentro desse pilar, né? A gente trabalha isso por meio das nossas soluções, licenças que nós desenvolvemos, produtos e serviços especializados que foram criados para atender esse novo momento do mercado, né? Da tecnologia, tecnologia, eu trabalho envolvido com tecnologia desde o início ali da, pode dizer, da internet no Brasil, então estou desde 1997 para 98 vendo essa mudança, esse crescimento da tecnologia, né? Então, a gente sabe da importância de estar sempre atualizado, de sempre trazendo coisas novas para o mercado, então a gente construiu uma solução de gestão de assinatura de e-mail, por mais, mas gestão de assinatura de e-mail, sim, porque assinatura de e-mail ela é um ponto que a identidade visual muitas vezes é quebrada, complice não são obedecidos, então a gente entendeu que a gente precisava facilitar um pouquinho para esse universo, então nós desenvolvemos uma solução com o objetivo de garantir identidade visual, complice das informações e garantir um deploy muito mais rápido, né? quando a gente olha ali para um número muito grande de funcionários, muitas vezes acaba gerando um trabalho, pô, tem que gerar uma imagem, tem que mandar isso para fora, uma pessoa gasta tempo, outra pessoa não faz do jeito que tem que ser, então a gente garante todo um complice voltado para esse item, nós desenvolvemos também uma plataforma de treinamento e gamificação para sempre manter o conhecimento atualizado dentro do que tange o Google Workspace, um serviço nosso especializado de suporte técnico para poder ajudar vocês ali na fase do QI Cloud Care, então é um time certificado, especializado para ajudar vocês, não no sentido de resolver problemas fabricantes, mas sim de suportar todos os usuários quando a gente fala da utilização dessa ferramenta. Temos serviço especializado para gestão de identidade, Google Voice, como eu disse anteriormente, o AppSheet, então, pô Eduardo, eu tenho um processo aqui manual, o que é uma prancheta, é um documento, eu tenho um workspace, como que eu consigo fazer, né? Então, a gente consegue trazer um time muito bacana aqui para poder ouvir vocês e analisar, fazer o discovery e depois o design dessas soluções e apresentar para que vocês possam avaliar e aí quem sabe a gente partir para uma fase de solution e care. E o serviço de especialista Workspace, que é um time para poder ajudar os nossos clientes nas implementações no painel de controle, é um time com conhecimento para apoiar vocês. falando um pouquinho aqui da especialidade de inovação no pilar de Cloud Service, reforçando, por meio de casos de uso, conseguimos o selo de especialista em infraestrutura e DevOps e o que a gente traz aqui de oportunidade para vocês. Nós temos esse portfólio riquíssimo, onde a gente tem diversas ofertas para vocês, a gente tem toda uma stack de sustentação com monitoramento, suporte e serviços gerenciados, que são os Cloud Services, né? Nós temos um time para analisar e implementar e executar migrações de workloads, seja de infra, on-premise ou outros modelos de contratação em nuvem. Temos um time de DevOps e SRE, um dos motivos também, esse time contribuiu bastante para a conquista do selo de especialista. Temos o produto de post-review, onde a gente faz toda uma revisão da sua segurança e da fundação de nuvem para que você garanta que está sempre com as melhores práticas, com mais alto nível de segurança e arquitetura dentro da nuvem de vocês. E também todo um time de FinOps para poder fazer toda essa gestão orçamentária, indicações de economia, enfim, todo esse trabalho aqui para que a gente garanta ali toda essa visão orçamentária da nuvem. E esse portfólio hoje não é um portfólio multi-cloud, então, temos um time capacitado em outras nuvens com o objetivo sempre de suportar e de apoiar vocês. Então, essa nossa stack de sustentação foi desenvolvida para ser multi-cloud. e falando um pouquinho aqui do outro lado das nossas integras, nós temos diversos produtos voltados para IA e Machine Learning, todo o time para modernização de data, do data em analytics, soluções de backup DR, soluções de modernização de infra, bem como também trabalhos voltados para a parte de analytics e marketing. Rapidamente aqui para fechar essa parte, o nosso framework de Cloud Center of Excellence, ele foca na excelência operacional, na segurança, na confiabilidade, na performance e sempre também na otimização de custo, tá pessoal? Então é isso, queria agradecer mais uma vez o tempinho de vocês, convido os clientes para saber um pouquinho mais daquilo que hoje, a gente falou que vocês ainda não estão fazendo, mas também convido todos que estão aqui que não são nossos clientes para poder entender um pouquinho o que nós temos em desenvolvimento, entender um pouquinho ali o que a gente pode trazer junto ao Google de incentivos junto para vocês e essa parte de incentivos é bem legal que isso aí a gente consegue abrir o leque para ambos os tipos de clientes, para quem já está na nossa base aqui, mas também para vocês que ouçam Google ou querem ir para o Google, nós temos algumas campanhas aqui que são bem legais, então convido todos a nos procurar, no final nós vamos deixar ali o contato certinho para vocês saberem quem procurar, tá bom? E agora, pessoal, vamos para a nossa parte que a gente tanto espera, vamos falar um pouquinho aqui da inteligência oficial, deixo agora com o Jorge para conduzir aqui com vocês essa jornada, um bom evento e não esqueçam, dúvidas, postem aqui que aí no finalzinho eu vou ler todos aqui junto com o Jorge e tirar as dúvidas de vocês. E só reforçando aqui o que a Maria passou, a gente tem um trial de 14 dias do gestor de assinatura de mais, de e-mails dentro do nosso marketplace ali do Workspace. Bom evento a todos, muito obrigado. Obrigado, Dudu, muito bom, muito bom. É isso aí, pessoal, o trial do gestor de assinatura, é excelente para quem ainda não conhece, tá? Super governança e segurança. Bem, muito boa tarde a todos, antes de eu começar, já quero agradecer aí ao tempo de vocês, eu estou vendo algumas carinhas aqui, alguns eu já conheço, quem eu não conheço, eu sou o Jorge, bem, vamos falar de recursos, a gente pensou com bastante carinho em trazer, ó o Jean, e aí Jean, tudo bom? É, a gente pensou em trazer aqui para vocês, o Jean já é nosso cliente, hein, ó, com bastante carinho, o conteúdo de IA, que ainda não é o Duet ou Gemini, né, falando aí então rapidinho antes de começar, o Duet vai ter uma diferença agora, né, vai ser o Gemini Enterprise, tá, o Gemini então está saindo aí para o Bart, né, para quem já conhece o Bart, e o Duet agora vai virar o Gemini Enterprise, que não é o assunto hoje, mas a gente vai trazer aí com bastante novidades, tá, então aguarde em breve, vai ter que pesar ótimo, excelente aí para todo mundo ver ele na prática, tá, inclusive se Deus quiser em português, né, então vamos lá pessoal, a gente vai falar de recursos de IA do Workspace, é coisa que ninguém usa, nenhum, eu nunca uso lá, mas tem, então vou mostrar o negócio para vocês, tem recursos, tem de final, né, o importante é ver, e tem recursos que a gente vai trazer aí de IA também para segurança, né, eu pensei em alguns aqui junto com o Fábio Ribeiro para a gente trazer segurança para vocês aí, quem administra o Workspace às vezes nem olha ou nem repara, ou não sabe que tem o recurso, né, então, pensamos em trazer um recurso de segurança para vocês verem também, tá bom? Tudo posso compartilhar por aqui? Beleza, eu ia usar o botãozinho de compartilhar, mas... Você já está como co-apresentador. Não, eu vou compartilhar por aqui que eu já vou compartilhar a tela e a gente já vai, então... Fica à vontade. Vamos lá. Bem, antes de falar de IA, a IA, ela está indo para o mundo que ela vem hoje para ajudar a gente a o quê? Questionar, colaborar, inovar e transformar. Cada um desses é um pilar, né, não vou ter tempo muito hoje para falar sobre eles, a gente vai ter bastante tempo para falar disso, convido vocês, né, e, bem, a gente precisa se preparar para o futuro de trabalho, às vezes, uma resposta de IA é que nem eu falo para o time, né, eu falo assim, a IA, ela trabalha de um jeito para cada pessoa, né, tem até curso hoje de como perguntar as coisas para a IA, né, vocês procurarem por série, etc, vai ver lá como conversar com o chat e PT, como conversar com o Gêmini, né, porque é muito, ele é muito didático, né, a gente precisa passar uma informação exata, às vezes, é igual uma criança que tem muita informação, mas se você não souber passar o que você precisa, ele vai dar uma resposta específica, né, o que a gente vai mostrar alguns recursos hoje, eles já trabalham de modo fixo, tá, então aqui, um outro slide bem resumido para vocês, aqui é o, como é que vai acontecer, o Google, ele tem uma IA lá, já muito, é, antecedente, né, desde 2015, o Google já colocava recursos dentro dos seus produtos, né, que nem as sugestões, é, isso daí, detecção de malware, o pessoal sempre falava, Jorge, como que eu faço regras de spam dentro do Google? Eu falo, não precisa fazer, o Google aprende as regras de spam, né, muitos aqui que, ah, eu tive problema de spam, virei para o Google, é, parou meus spams, o que aconteceu, o que vocês fizeram? Não fizeram nada, a gente só acertou lá os botões de, é, bloqueio de spam, o Google tem hoje o maior portfólio de dados do mundo, então ele sabe trabalhar com aquele dado, né, e o spam, a ordem aí para ser o exemplo, né, então aqui é um retomínio só para vocês verem, essa trilha a gente está hoje chegando na parte de escrever, escrever e reescrever, que é o que? A IAT dando informações, né, então ela vai começar a te ajudar a criar e-mails, vai começar a te ajudar a criar documentos, né, o Jenny hoje não é o caso, eu não vou mostrar, mas, poxa, você pedir um contrato para ele, ele vai falar, o que você quer, contrato o que, né, então vamos lá, vamos contar, quero vender meu apartamento, faz um contrato de apartamento para mim, vai fazer, né, mas o que eu vou mostrar hoje para vocês, ó, uma coisa que ninguém usa, o finance, né, eu ia falar aqui, levantem a mão quem ainda não usou, né, mas, bem, o que você levanta, mas o finance é uma coisinha tão simples que às vezes ninguém usa, ou pouquíssimas pessoas vão utilizar ele, e ele te dá alguns, alguns recursos bem interessantes, né, dependendo de onde você quer buscar a informação, aqui no Brasil é o B3, né, então, a B3, ela passa a informação do Google Finance, gente, é uma fórmula, uma fórmula mesmo que a gente vai fazer na prática nisso, ele retorna valor, ah, ele retorna valor do dólar, valor de ações, vários itens lá dentro, né, mas você consegue pegar valor simples, né, e aí, poxa, trabalhar, às vezes você tem que pegar numa tabela, num site, etc, isso daí é uma automação, e a automação é IA, né, outro item bem importante que é o Cloud Search, Cloud Search é um item que o pessoal fala, poxa, eu uso o e-mail para escrever, busco as coisas no e-mail, eu busco no Drive, porque é fácil, né, mas dentro da Google tem o Cloud Search, ele é maravilhoso, ele busca tudo o que vocês precisam, ele busca os dados que vocês têm acesso, ele mostra se o dado está particular ou está compartilhado com a outra pessoa, né, e o que é interessante da IA dele, né, o interessante é que ele busca informações dentro de imagens, né, ou PDFs, então quem tem aí problema de busca, por exemplo, eu busco muito a nota fiscal, eu todo dia estou buscando alguma coisa, essas minhas notas geralmente estão a uma de fotos, né, estão dentro de PDF, ou preciso buscar a informação, às vezes está dentro do XML, o buscador, ele traz essas informações, tá, então a IA, ela tem o reconhecimento ótico lá do OCR, a OTI, e ele consegue obter essa informação, vou mostrar na prática já para vocês, tá, e pessoal, quem não tiver, poxa, não tem esse recurso, nunca vi, tentei acessar, não deu certo, fala com a gente, né, se você é nosso cliente, a gente pode atendê-los aqui rapidamente, se você ainda não é cliente, o Eduardo está aqui para apoiar vocês também, tá bom? e no painel da admin, né, o que a gente pensou aqui, poxa, a gente está mostrando muito recurso de utilização e segurança, como que é? Gente, é recurso, é o botão, é o botãozinho mesmo, eu coloquei aqui, desafio de login, é um botãozinho, flipou, o que vai acontecer? É uma IA, ela não tem mais parâmetro nenhum, você só vai ativar ela. toda vez que o seu usuário tiver algum problema de login, se o Google entender, a IA do Google entender que não é um comportamento esperado, ele vai dar um desafio de login, qual que é o desafio de login? O Google que vai mandar, talvez ele vai pedir um celular para verificar, talvez ele vai perguntar de qual cidade que você mais acessa, né, então são perguntas para gerar um desafio de login, aí você tem que responder, além de passar o usuário e senha, né, isso acontece em vários padrões, né, às vezes você sai da sua cidade, vai tentar logar numa outra cidade, logou no aeroporto, né, saiu até do país, tentou logar na sua conta do e-mail, aparece desafio de login, isso é uma IA, tá, não se espantem, ninguém está tentando acontecer nada na sua conta, é o Google entendendo que mudou um comportamento de login, tá, eu normalmente acesso aqui na residência, ou dentro do escritório da QI aqui, às vezes a gente vai pôr o escritório da QI que fica lá onde o Eduardo tá, em DH, opa, desafio de login, Jorge vem aqui uma vez ou outra, né, e as proteções avançadas também, aí, contra phishing, malware, né, quem é especialista de segurança sabe como está acontecendo muito ataque disso, muito, 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 né, vem crescendo uma onda grande, né, de phishing hoje, que é o quê? Simulações aí para tentar pegar informação, utilizando, forjeando, às vezes, o seu endereço de e-mail ou o endereço de e-mails dentro da sua companhia, né, então, são botões que você consegue hoje ativar dentro do Google para que ele cuide da parte de anexos, para que ele cuide dos links e imagens externas, né, então, por exemplo, se eu marcar essa parte aqui, dos links e imagens externas, o que vai acontecer? Na prática, ele vai analisar aqueles links, né, não adianta alguém te mandar um link, outro link dentro, sabe, fazer aquele encapsulamento de link, o Google vai dar um jeito de analisar esses links e vai fazer um comportamento para você, pode colocar isso na quarentena, pode colocar isso no seu spam, mas não enviar isso para a sua caixa de entrada, né, falsificação de identidade, então, profissionais, isso aqui é muito importante, se não tem, não está marcado, marca, porque é uma segurança imensa dentro do domínio, né, então, ele vai te proteger a determinar que as pessoas que não participam do seu domínio estão forjando o envio dentro do seu domínio, né, usando outros produtos, não estão usando Google, não estão usando nem Microsoft, às vezes é coisa feita dentro de casa, não que a gente fala, não serviço de SNTP puro para falsificação, tá, isso daqui é uma filtragem de IA, tá, o Google ficou o tempo inteiro varrendo e colocando isso nos seus bancos de dados para que ele possa identificar padrões e comportamentos, coincidir na internet, tá bom? E quem administra hoje serviço sabe como é difícil fazer isso se não tiver uma IA como o Google está fazendo aqui, né? Legal? Vamos para a prática, eu gosto muito de mostrar na prática, peraí. Então, eu vou abrir uma planilha aqui, ó, gente, vou tirar minha câmera para ajudar na qualidade aí, caso alguém tem algum delay na chamada, tá? Vou compartilhar aqui uma aba, tá? Para quem não sabe, tem uns atalhos também aqui, ó, no Google, se você escrever, por exemplo, só, 6.1000 no navegador, ele vai criar uma planilha, já deve estar aparecendo aí uma planilha em branco para vocês, né? Ludo, está aparecendo aí, certinho? Está aparecendo aí, Jorge. Ô, obrigado, obrigado. Certo, Jorge. Legal, então, primeira fórmula que eu vou fazer aqui, ó, vou fazer um Google Finance, igual, Google Finance, né? Então, colocou essa fórmula aqui, tem um vídeo português em inglês aí, na sua planilha, não tem problema, tá? Passa desse jeito aqui, né? Aqui, é sempre, por exemplo, o que eu quero? Eu quero fazer uma conversão de moeda, vamos supor, USD para BRL. Fechou? Vamos ver se ele vai trazer aqui a resposta, hoje está complicadinho, vamos ver, internet também. Ó, legal, trouxe aqui o valor, está vendo, ó? Ah, da onde que veio isso, Jorge? Isso daqui é uma automação dentro da B3, o Google, ele tem lá, dependendo do país, né? Se estiver fora do país, vai dependendo da bolsa que ele utiliza, tá? Mas aqui no Brasil é B3. Essa daqui, ah, mas por que é uma IA? Porque se tiver qualquer problema dentro da B3 aqui, ele vai travar, não vai trazer um valor especificamente errado aqui, não. Exemplo, ah, deu um erro lá, veio colocar dólar a R$500, né? Vai travar, não vai dar esse problema aqui, não. Quem está com fórmulas aqui trabalhando com a planilha, é uma qualidade, um seguro aí que você tem a mais, né? Mas, poxa, que formulazinha simples, hein? E agora, o que mais eu posso fazer para melhorar ela, né? Então, tem várias derivações dela, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, ela, vou copiar, vou colocar aqui, desse jeitinho, né? A gente vai fazer o seguinte, ó, eu posso até mandar um link para vocês depois, sobre toda variação que você pode utilizar dentro de uma fórmula como o Google Finance. Eu estou mostrando aqui 0.01%, o que é o poder dela, né? Date. Vamos trazer, então, eu trouxe o dólar no dia de hoje em 15 minutos de variação. Só que se eu pegar um banco de dados, eu posso pegar um banco de dados do dólar de fechamento na B3, ó. 2024, sempre que eu coloco 2023, é incrível, né? A gente ainda... Ó, 1 do 1, beleza. Aqui, vamos colocar aqui, começa no dia 1 do 1, 2024, vamos colocar aqui um date, quero que feche 2024, 12 e 31. Ele vai ficar alimentando minha planilha até dia 31 do 12, 2024, beleza? Como que eu quero isso? Em dados, eu estou pensando aqui, vamos usar diariamente. Aqui, aqui, mas se não tiver nenhum problema, beleza, trouxe, ó. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei o fechamento do dólar em todos esses dias, tá vendo? Aqui, agora vai me limitando esse banco de dados, tá? É uma fórmula simples, né? Que ninguém dá conta, mas uma ou outra pessoa às vezes usa isso daqui, faz toda a diferença, né? Legal? Poxa, posso melhorar mais ainda? Claro, né? Isso daqui, a gente pode fazer várias atuações nisso daqui, ó. Eu usei a fórmula para fazer fechamento de dia, né? Então, e se eu fizesse uma fórmula assim, né? Aqui, vou usar outra foto, não vai dar tempo não, né? Tá por 56, beleza. Ó, ela está alimentando meu planilha, tá vendo, gente? Ó, e ficou, né? Vamos, eu usei só para Google Finance esse dólar, né? Vamos utilizar uma outra aqui, ó. Vou guiar de novo ela, Google Finance, tá? Só para vocês verem, né? Aqui, ó. Então, tá. Google Finance, ação, né? O que que, quem está trabalhando aí com ação, está atendendo o mundo de investimento, poxa, quero ver votação de ações, né? Todo mundo, hoje partindo um pouquinho para o mercado financeiro, né? Tentando pegar alguma coisinha. Isso daqui ajuda para caramba, tá, pessoal? Então, exemplo aqui, ó. Google Finance, Petri 4. Petri 4 é a sigla da ação da Petrobras, né? Ó, pegamos aqui, agora, tá R$40,12 esse tal, para a ação, né? Mas, poxa, será que dá para a gente fazer que nem ali o dólar? Utilizar um item de fechamento, pegar o fechamento diário? Tá? Vamos lá, entendeu? Vamos pegar ela. Price, vamos trazer aqui, então, um, 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 dois, fechamento, vamos colocar também a mesma data, 31, 12, 2024, tá alimentando lá no tempo inteiro. Entender, e, deixa eu ver aqui, deixa eu jogar no bloquinho de moto, só para correr, beleza. Não, deixa eu ver aqui, o que que ele deu de erro, price, não, 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 Obrigado. Aí é, ele pegou. Peraí. Tá, estou fazendo em outra planilha aqui. Dudu, trocou a aba aí para você? Tá aqui, Google Finance, sua aba. Tá, eu deixei umas fórmulas prontas aqui. Esse problema ali no meu, eu já trago aqui. Então, aqui, já deixei pronto o fechamento para todo mundo ver. Eu usei um parâmetro a menos aqui, só para ver se não ia me pegar hoje o problema. Eu sei que está com problema hoje, mas é o meu principal bem. Aqui, eu peguei a data de fechamento, tá, pessoal? Joguei um valor para baixo, só se tiver algum problema na bolsa. É aquilo que eu falei. Se tem um problema na bolsa, ele trava, tá vendo? Então, joguei um valor a menos aqui para a gente tentar, tá? Aí, eu já deixei alguns aqui, ó, para a gente ver as variações. Tá vendo essa aba aqui dando tudo certo, né? Deixa eu ver o processo. Então, aqui, eu já deixei a fórmula de fechamento, né, pronto. E aqui, eu já deixei uma outra pronta aqui para vocês verem também, ó. Aqui, a mesma fórmula, olha só a diferença de uma pronta. É o quê? Aqui, a gente pega o fechamento da ação, né, quando fechou a ação no dia. E aqui, toda a variação que teve no mercado, né, durante aquele dia. Quanto foi o valor de abertura, o maior valor que ela teve no dia, o menor valor que ela teve no dia, o valor de fechamento dela e o volume vendido, tá? E aí, para quem não sabe, dá para usar o SparkLine também, que é uma fórmula. E aí, a gente já traz a fórmula. Pegando toda a variação. É um gráfico dentro de uma célula única, tá vendo? Então, essa daqui é uma fórmula que ela vai te ajudar a ver toda essa parte de variação de ações, tá? É isso. Eu ia mostrar. Ó, tem uma outra aqui do Translation, não estava na minha apresentação, mas eu vou mostrar. Quem quiser ver aqui já, olha que legal isso daqui, ó. Isso daqui é um texto? Não, não sei quem usa, nunca vi ninguém usar, mas olha só. Isso daqui é uma IA. Você joga um texto e joga uma fórmula chamada Detect Language. É só uma fórmula. Ele identificou o idioma que está isso, né? O impasso, tá? O Google tem muita API específica que o pessoal utiliza para o mercado. Tipo, às vezes você usa um sistema de tradução aí e por trás do sistema de tradução está utilizando uma das APIs do Google, né? Então, ele ajuda algumas empresas ou passa as APIs especificamente para que as empresas o utilizem, né? Ok? Vamos lá, então, para o Cloud Search, gente. Aqui não estava na apresentação, não, né? Mas quem for usar, está aí também. Ó, Cloud Search. Cloud Search é o rapaz da ajuda, né? Porque ele acha tudo, tudo o que você precisar, tá? Eu vou usar o Cloud Search até na minha conta aqui da Keynetwork mesmo. Porque aí eu vou mostrar para vocês. Tem uns itens de demo que eu trouxe aqui. Para vocês verem mesmo, ó. Tá? Mas não é informação... É uma informação que não é real, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Giza. Tá vendo que eu coloquei aqui no Cloud Search, ó? O Cloud Search, ele acha tudo o que você precisar. Seu e-mail, planilhas, apresentações. Colocou um nome que nem eu coloquei aqui, a Visa, né? Ele vai trazer tudo o que tem relacionado à Visa. E-mail, drive, sites, group, calendário. E o que eu quero que ele traga? Eu quero que ele traga imagens. Tudo o que ele achou como Visa dentro de imagens, tá? Então, eu clico aqui, olha que legal, ó. Peguei uma informação, só que eu fiz para simular para vocês, tá? Não são dados reais, ó. Mas de onde está a Visa, né? Visa? Aqui, ó. É uma busca dentro da imagem, tá? Ah, mas como que ele funciona... Qual que é o parâmetro, qual que é a API que ele utiliza para fazer isso, né? Vou mostrar outra aqui para vocês, ó. Cartão de crédito, né? Mas, o Jorge, o que é legal pontuar sobre essa parte? A parte do search é que tem toda uma questão do compliance. Como vocês podem perceber, a gente vem falando de compliance, né? Questão de segurança. Então, o search, ele também não vai te informar e não vai te trazer resultado. Algo que vocês não tenham permissão, tá, pessoal? Isso aí. Isso aí é legal. E só para complementar, falei com vocês que eu estou nessa jornada aqui, que é seis anos, né? E imagina entrar numa empresa e achar os documentos, né? Já era familiarizado com o Workspace, com a parte do Drive, mas achar documento quando você entra numa empresa é sempre um desafio. Por mais que você conheça, você tem uma ideia da estrutura e tudo mais. Foi aí que me apresentaram o Cloud Search. Então, até hoje, tudo que eu preciso, eu pesquiso por ali. Aí eu não preciso se preocupar se é um e-mail, se é uma agenda, se é um documento, se é uma imagem, se está no título, se é uma informação contida dentro do documento, se vai enviar o ACR ou não. Então, é uma ferramenta super poderosa que te ajuda a encontrar qualquer documento. Muito bom, pessoal. Eu sou um fã, sou um heavy user do Search. Eu ainda uso mais o Search que qualquer outro, do que a pesquisa, ou no próprio e-mail ou no próprio Drive. Boa! Mas é verdade, eu trouxe aqui no meu slide, particular, apenas pode ver, tá vendo? No Search você só vai achar que você tem acesso. É só que nem o Drive, né, quando você busca a informação, tá? E o que é legal? O Search é um produto do Google. Quem é cliente do Workspace, a partir de uma versão específica, tem o Search embutido. Não sabe utilizar, não está ativo, fala com a gente, né? Não é prazer para ajudá-los nisso. Inclusive, saiu uma notícia hoje, olha que interessante, porque o Search, ele é um produto da Google, ele está gravito no Workspace, mas ele é um produto pago. Se você quer que o Search seja um produto para um outro negócio seu, né? Então, existe uma API pra isso, né? E hoje a gente viu uma notícia lá que as APIs são as coisas mais vulneráveis hoje na internet. E o Google tem a camada de segurança em cima das APIs. Então, vocês aí estão com uma super segurança também, já utilizando o Search e tal. Olha, eu trouxe um aqui bem interessante. Eu procurei 5412, está vendo que não tem nada como 5412? É download 2018-03-14, né? Não tem essa numeração aqui, olha. O que ele fez? Ele procurou 5412 dentro das fotos que eu pedi, olha. Está vendo aqui as 5412? Então, isso daqui é um cartão de crédito, tá? De novo, pessoal, é sempre informação fictícia, né? Então, é o poder da IA que a gente está mostrando pra vocês. Poxa, mas como é que acontece isso, Jorge? Mostra na prática. Vou fazer aqui uma demo rapidão, um gigantônimo pra vocês verem, ó. Ó, então a gente vai usar o Vision API, tá? Usando o Vision API, vai usar igualzinho essa API do Search lá pra gente, tá? Olha só que legal. Colocou uma foto dentro do Vision API, né? Ele vai ler várias coisas. Olha a IA funcionando aqui, ó. Ele tem 94% de certeza, que é um sinal, uma placa, né? Que é uma placa de trânsito, tá? Ele vai achar os textos, olha só. Ele achou todo o texto que está aqui dentro, né? E se a gente colocasse a foto de um animal? Mesma coisa, olha que interessante. É uma API dessa que vocês estão usando dentro do produto, ó. Colocou a foto de um animal, que nem um gaco? Olha lá, ele tem 99% de certeza. Na IA, que é um gato, é um pet. 99% de certeza que é um animal, um mamífero, né? Tem pelos curtos. Ah, vou burlar a IA, vou jogar com essa foto aqui, tem uma cor vermelha. Não, a IA vai te mostrar. A cor predominante é cinza, tá vendo? Tem texto? Não tem texto. Tem sentimento de rosto? Não tem rosto. Se você joga uma foto que tem rosto, o que a IA vai fazer? A IA vai fazer? Leitura do rosto. Quem está feliz? Quem está triste? Então, aqui, ó, ele passa até parâmetros para rostos, tá? E o plano de search aproveita esse produto interno para trazer ali as imagens, tá bom? Não é isso, pessoal. Deixa eu, então, agora para a parte de admin, né? Para a gente ganhar tempo. Dá para ficar falando o dia inteiro só desses pequenos recursos. Dudu, está me ouvindo bem? Está sim, Jorge. Legal, obrigado, Maria. Deixa eu compartilhar aqui, então, a tela. Vou abrir um painel do Google Workspace para vocês. E agora a gente vai ver a parte admin, tá, pessoal? Deixa eu pegar aqui, compartilhar, beleza. Ó, o admin, né? Então, quando a gente está falando daquele recurso de segurança lá, que é a parte de login, né? Aqui dentro do Workspace, temos o botão de segurança, tá? Então, tudo que se refere à segurança, a gente consegue tratar aqui, né? No botão de segurança. E segurança de recursos, limitação de recursos, você consegue tratar dentro do app, tá bom? Aqui é o Workspace. E aí o app que você estiver trabalhando, ó. Que nem o Gemini já saiu aqui, tá? De novo, não vou nem mostrar hoje. Legal, vamos descer, então, um pouquinho aqui, ó. Ó, desafios de login. É um botão, gente. Como eu falei, é um botão mesmo, tá? Marcou esse botão aqui, ó, desafio de login. E aí o Google vai colocar uma medida extra de proteção para todo mundo, né? Por organização, você pode fazer isso por organização. Se você quiser fazer só que a organização aqui chamada VOLT, ou uma organização chamada George Chrome OS, tenha esse desafio de login, você pode vir aqui e ativar, tá? Ativou, substituiu, acabou. Já está ativo, né? Demora de um minuto até 24 horas, depende da quantidade de pessoas que estão na organização, mas às vezes é bem rapidinho, tá? Eu sempre vejo aqui em torno de 5 a 10 minutos as políticas sendo aplicadas. Beleza, está feita a proteção de dados aqui, tá bom? De logins, tá? Tem uma parte de logins que eu não vou falar hoje, mas são os login beta também. É uma IA que o Google está lançando na nova interface, tá? Aí em breve a gente vai trazer para você isso aí. Então agora eu vou falar lá dentro do app. Tá vendo? Eu falei de segurança aqui, ó, mas quero falar do app, segurança dentro do app especificamente. Vai lá, ó, pegar o Gmail aqui, né? Google Workspace. Vem aqui, ó, app, Google Workspace, Gmail. E aí a gente pode clicar, então, no botão de segurança, tá? Clicou aqui, ó. Botão de segurança, olha que legal, é todo botão, né? Meu Dudu aí que já está há um tempo trabalhando com internet e etc, né? A gente trabalha com TI há bastante tempo. Sabe que, poxa, para fazer proteção contra anexos criptografados, era complicado pra caramba, né? Aqui é um botão, gente. Ativou por organização também, ó. O Google faz toda essa proteção, né? Tanto de anexos criptografados, anexos com scripts, tá? Contra tipo de anexos anômalos, né? Então ele até fala aqui, ó. Tipo de arquivos em comuns ou arcaico. Costumam ser usados para installer malware. Esse daqui é fantástico, esse recurso. Aplique esta ação para identificar e proteger contra e-mails que contém o anexo em comum, né? Você não está configurando nada. Você está só aplicando a IA do Google aqui e ele vai utilizar ali a database dele, né? Para que utilize os recursos, né? Ele já sabe que tem muitos links, muito tipo de anexo que vai acontecer aquilo, tá? Escove e autenticação. São botões também, tá, pessoal? Proteger contra escove e te domine, né? Então, alguém está mandando um e-mail para você usando aquele servidorzinho que foi feito em casa e forjando seu domínio. Como que você pode proteger, então, o seu Workspace? Usando esses botões aqui, ele aprimora, né? O Google Workspace já tem uma camada de segurança. Isso daqui é um aprimoramento. Você coloca isso daqui, é como se ele desse um poder a mais para ir, ah, ó, você tem mais controle para fazer isso. Manda ver, tá bom? Então, para tudo isso daqui, ó, proteger contra o recebimento de e-mails que façam spoofing no seu domínio, proteger contra os e-mails não autenticados, tá? Proteger os grupos contra o recebimento de spoofing também, tá? Então, não são só pessoas que podem ser forjadas. Seus grupos lá também, não. A lista de distribuição, tá bom? E aqui tem mais um item de segurança. Já te passo, tá, Dudu? Vou fechar aqui rapidinho. Tem um botão também, pessoal. É um botão. Ó, verificação de mensagem pré-afrimorada. Tá vendo? Não tem mais nada. É um botão. Melhora a detenção de conteúdo. Muitas vezes, é, cai um... Começa a cair spam, um conteúdo que, poxa, passou realmente pelo Google ali de alguma forma, tá? Isso daqui aprimora ainda mais o seu recurso de segurança. Tá? Então, o Google, ele não vem com isso habilitado. Se você tem alguém reclamando de spam, um time, vai lá no mall especificamente, coloque esse time, coloque na pessoa, ativa isso daqui, aí você pode ver que acabou. Acabou o problema lá de spam, tá? Se acontecer alguma coisa, aí, contacta a gente que vai salvar 99,9% aí das equipes que recebem spam. Beleza? É isso. Vou fechar por aqui. Dudu, manda ver. Pô de bola, Jorge. Obrigado aí pelo conteúdo apresentado. E o Sérgio Camargo, ele comentou aqui que ele perdeu a parte de imagens como acessa mesmo. Ele até frisou aqui de que identifica as imagens. Sérgio, é aquela parte ali que a gente estava no Cloud Search? Se quiser abrir o microfone e falar, fica à vontade. Beleza. Olha, eu acho que é só aquela parte ali da imagem mesmo. Se você puder só voltar ali para... No Cloud Search? É, acredito que seja. Ó, eu vou voltar nos dois aqui rapidinho, então, tá, pessoal? Vamos lá. Cloud Search. Quem tem Cloud Search, ou não sabe como acessar, clica aqui nesse ícone, tá? Que é onde tem os atalhos do Workspace. Clicou, vem aqui, ó. Aí, aqui, ó, por exemplo, você tem todos os recursos, tá vendo, ó? Gmail, Drive, Docs, sites, etc. Vai descer mais um pouquinho, né? E vai achar aqui, ó. Cloud Search. Clicou aqui, ó. Faz uma busca aqui, ó. Coloquei 5412. Olha que legal. Aí ele vai listar 5412. 5412, eu pedi para ele procurar as imagens também, né? 5412, ó. E aí, ok. Mas aquela coisa que eu mostrei aqui, ó. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Isso aqui é uma demo que eu tenho. O Vision Explorer, né? Que o pessoal estava querendo ver, né? Isso daqui. Isso daqui, pessoal, é uma demo, tá? Isso daqui é só para mostrar como funciona uma API na prática. Se você coloca uma foto dentro de uma API dessa, o Google já tem uma IA por trás, ó. Então, ele vai achar o que está dentro dessa foto, né? Se quiserem, podem subir fotos lá dentro mesmo. É Cloud Vision API. Ou Cloud Vision API, né? Aí pode colocar lá. Tem um botãozinho para subir a foto. Sobe a foto que você quiser, o Google vai tirar os parâmetros dessa foto. O que ele achou? Tá? Isso é bem legal. Isso aí fica até fácil para vocês pegarem identidade de cor, de palito de cor. Está na dúvida de qual cor é. Então, o Vision API ali, vocês podem extrair de tudo dele até o ID da cor. É muito legal. Tem várias APIs, né, no Google. Então, a gente está com o time de GCP aqui e lá você tem uma infinidade de APIs para usar. Poxa, tem documentos que vocês querem que sejam treinados, né? E tenham comportamentos, informações, alimentem internamente, tratamento que vocês podem fazer com seus próprios documentos. Então, é o que o Dudu falou lá no começo. Não utilizem o Gemini padrão hoje para trabalhar com informações de dados sensíveis ou informações que vocês queiram colocar da empresa. Utilizem os recursos mais empresariais. O Gemini Pro, o Vertex e os recursos que tem ali no GCP. Tá bom? E a gente já tem algumas coisas prontas ali. Já tem o Document AI, já tem o Search AI. Ou seja, já tem várias soluções ali, pessoal. E dependendo da demanda de vocês, pode até ser um pouco mais plug and play. Dependendo, não. Mas é o que o Jorge falou. Nós temos todo um time aqui nessa parte de Cloud Service para a gente poder entender as demandas. Pô, eu queria construir uma AI, eu queria usar o poder do OCR, eu queria fazer resumos de documentos, eu queria saber contratos, extrair validade. Eu tenho mais de mil contratos aqui. Como que eu valido? Eu tenho um processo, eu preciso extrair informação. Pessoal, todas essas questões, chama a gente para um bate-papo. A gente faz essa análise de inteligência artificial. Entende com vocês. A gente até pegou recentemente um caso ali que o cliente veio querendo falar muito de inteligência, mas a gente acabou entendendo que o desafio dele não era tanto da inteligência artificial. Mas é legal, porque a gente entende e pode orientar vocês. Então, aqui, só destacando esse portfólio, o Workspace já vem com umas caixinhas mais prontas, que é o do ETI, que vai ter em português em breve. Tudo isso que o Jorge já mostrou aqui para a gente hoje. Mas se o pessoal querem construir algo específico de vocês, pô, eu não sou um usuário Workspace, eu posso fazer uso dessa tecnologia? Sim, você pode fazer uso dessa tecnologia. Então, por isso que nós criamos esse portfólio dessa parte de serviços em cloud, e olhando muito para essa questão de inteligência artificial, porque a gente sabe da importância que isso está tendo dentro das empresas. Quanto importante a gente entender aquilo que, de fato, muitas vezes, a IA não vai vir substituir tudo, né, pessoal? Acho que não é esse o intuito. Mas ela pode, de fato, entrar em pontos bem específicos e agilizar o processo. Então, assim, algumas dicas que eu dou. Gente, tem uma pessoa que faz aquela leitura de vários documentos por dia para validar a informação? A IA pode ajudar. Tem toda uma parte ali de health care também, para quem é do pilar de saúde. O uso da inteligência artificial para análise de dados, né, que é um pouquinho pegar a parte ali do analytics, trazer algumas análises preditivas, treinar para poder executar procedimentos que hoje estão ainda muito engessados. Então, pessoal, é um leque de possibilidades, tá? Então, deixo aqui o nosso portfólio. E deixa eu só dar uma conferida aqui. Tinha aquela dúvida ali do Sérgio, que a gente já falou. Hoje o pessoal não está... Vou perguntar aqui, ó. O Cloud Search está disponível para qualquer empresa? Tem um contrato básico? O Cloud Search está disponível a partir do... do Business Standard, tá, Anderson? Se quiser entrar em contato com a gente, a Maria deixou aqui o telefone, que é o contato arroba. Vou reforçar ele aqui embaixo. A gente faz uma análise para você, entende realmente quantas licenças se você precisa e aí eu consigo te apoiar sim na demanda ali de você entender um pouquinho mais do Cloud Search, tá bom? Ah, e detalhe. O Cloud Search tem uma versão Enterprise que acho que está um pouco mais na escala mais alta que vocês podem trazer para dentro dele fontes de dados externas. Então, da mesma forma que ele procura dentro do Workspace, ele pode procurar em bancos de dados, por exemplo. Então, a ferramenta tem um poder ali muito legal. Aí, Anderson, a gente fica guardando em seu contato para te falar um pouquinho mais e apresentar outras filtros ali que, porventura, você possa estar precisando. Até porque a IA, a gente tem itens ali no DLP, segurança, que o Jorge passou rapidamente hoje, que já tem ali o uso de IA ali para poder facilitar a vida de vocês, tá bom? É só entrar em contato ali e compartilhar. O Jorge costuma dizer, abrir o coração para a gente poder pensar na melhor solução e, de fato, abrir esse nosso portfólio de serviços, seja ele o Cloud Service ou também olhando um pouquinho para o nosso catálogo de produtos, nosso portfólio de Workspace. Tá, jóia, pessoal? Nós estouramos em um minuto o nosso horário. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos. Tá? E qualquer dúvida, entre em contato com a gente e aí fica uma provocação de trazer um desafio para que a gente possa analisar e ter uma devolutiva para vocês. Então, quem tiver um desafio aí que ainda está difícil de resolver, o desafio é trazer aqui para a gente para que a gente possa analisar e realmente apresentar algo que seja disruptivo aí para vocês. Oi, Tony. Opa, desculpe. Cliquei aqui. Ah, não, beleza. Então tá, jóia. Obrigada, pessoal. Excelente tarde para todos aí. Muito obrigado.